O Ministério Público Estadual firmou cinco termos de ajustamento de conduta com os responsáveis por desmatar cerca de 40 hectares de mata atlântica na região da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha. Sobre esse assunto, a gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel. Pois é, Saulo, os taques estabelecem um prazo de 90 dias para que cada um dos proprietários apresente um projeto de recuperação da área degradada ao órgão ambiental competente. Caso contrário, eles podem sofrer uma multa diária de R$ 100,00. Mas, por outro lado, os taques também preveem uma multa de R$ 200 mil caso o cronograma do projeto não seja apresentado dentro do prazo estabelecido. Agora, cabe ao Ministério Público de Minas Gerais fiscalizar essas medidas. Conforme os taques assinados pelos promotores de justiça, os responsáveis pelos desmatamentos deverão ainda pagar multas que, reunidas, superam R$ 100 mil e mais de R$ 20 mil pelos danos causados. Só um breve histórico, né? Os inquéritos civis que deram origem aos taques partiram de uma operação realizada entre o Ministério Público de Minas Gerais, a Polícia Militar, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A ação visou fiscalizar 10 municípios que mais desmataram em Minas Gerais. Na ocasião da operação, foram efetuadas prisões, apreensões e também autos de infrações. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Um bom descanso e um ótimo fim de semana. Um bom descanso e um bom descanso.